Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time das Cruzeiros de Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vambora falar sobre mercado da bola, porque o Cruzeiro tá em negociações avançadas aí, muito avançadas mesmo. O Cruzeiro está aí, encaminhou já o acordo com o Marlon, o lateral esquerdo do Ankaragotiu da Turquia, né, e Sluminense. Ele vai chegar no Cruzeiro com um contrato até 2024, né, e tá com um cenário positivo pra liberação dele lá na Turquia, né. Lembrando aí que a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes, né, e o contrato dele com a equipe turca lá vai até o meio do ano que vem também. Só que o Cruzeiro falou pra ele, ó, tenta conseguir sua liberação aí, porque a gente tá querendo você e se você quiser vir a gente, pô, a gente vai te receber aqui e etc, né. Ele gostou do projeto, o Cruzeiro apresentou um projeto pra ele todo estruturado e etc, muito top. Ele gostou bastante da ideia, gostou bastante do projeto do Cruzeiro, né. E, claro, mostrou bastante entusiasmado aí com a ideia de defender o Cabuloso, de jogar aqui essa Série A de 2023, né. E, claro, mano, grande contratação do meu ponto de vista aí do Cruzeiro. Eu acho que ele é um jogador aí que, pô, tem condições de, velho, de ser titulado em time do Cabuloso nesse ano, né. E a gente torce pra que ele vá bem, pra que ele consiga meio que desempenhar um futebol bacana e que, pô, que ele chegue aí jogando muita bola, né. E, galera, é um cara aí que tem uma experiência bacana, já rodou muito aí, né, por mais que ele seja até jovem, né. Ele já é um cara que jogou em algumas equipes, lá na própria Turquia já deu uma rodada, jogou no Trabzonspor, que é um time aí que sempre tá brigando forte lá. Então, a gente sabe que é um cara ali muito qualificado, né, e, claro, tem 25 anos e o Cruzeiro vai fechando aí com ele, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, galera. Então, vamos falar aí sobre o mercado da bola, meus parceiros, porque, né, o Cruzeiro, ele tá aí, meio que no mercado em busca de contratações. A gente já sabe que a equipe não tá fechada pro ano que vem e a gente tá com a ideia aí de... Né, pra esse ano, na verdade, né, não ano que vem. E a gente tá com a ideia aí de trazer jogadores agora de peso, viu, Cruzeiro? Ele entende que já fez as suas apostas, né, já a meta de apostas pra essa temporada já foi cumprida e agora ele tenta reforçar os mais pontuais, né, que cheguem aí pra desempenhar mesmo, né. E, assim, a gente tem aí o que conta pra nosso favor também, que é o Paulo Pessolano, né, Pessolano ali, o que ele agrega nesse time do Cruzeiro, tipo, com qualquer time aí ele consegue meio que se virar um pouco, né, isso aí ajuda demais também, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, né, e, mano, vamos com tudo. Galera, é... o Cruzeiro, enfim, ele está perto de acertar com um lateral esquerdo pra essa temporada. O clube tem acordo encaminhado com o Marlon, ex-fluminense, pra assinatura do contrato válido até dezembro do ano que vem. E resta também formalizar agora sua liberação do Ankaragutiu da Turquia. Ele tem contrato com o clube até o fim de junho do ano que vem, mas as conversas do jogador com a diretoria turca tomaram rumos que geram otimismo pra liberação imediata. Como informou aí o GE, na quarta-feira, o fato de os turcos não terem investido na contratação do lateral era um facilitador na rescisão da espada. Desde que o jogador e o staff dele foram procurados pelo Cruzeiro, houve manifestação positiva sobre o acerto, mas também a sinalização de que não haveria indisposição com o clube turco, onde tem boa relação, pra saída. E a informação sobre o acerto muito bem encaminhado entre as partes foi noticiada pelo canal do Samuel Venâncio e confirmada pela galera do GE. Aos 25 anos, Marlon chega pra ser a opção de mais experiência na lateral esquerda após o Cruzeiro não permanecer com o Matheus Bidu, que foi titular na Série B do ano passado. A gente tá com o Kaique de 19 anos, que é visto como um dos grandes potenciais do elenco, mas havia ainda a ideia de buscar por um outro atleta pra dar suporte ao crescimento do garoto, né? Mas que o Cipriano sequer está sendo relacionado e tem contrato de empréstimo somente até o meio do ano. Marlon foi revelado nessa categoria de base do Criciúma, chamou a atenção do Fluminense, primeiramente atuou no clube carioca por empréstimo, mas depois foi adquirido em definitivo. Por lá fez 66 jogos e acumulou empréstimos ao Boa Vista de Portugal e ao Trabzonsport da Turquia antes de rescindir pra jogar no Ancarago 2. E assim, galera, é um cara ali muito interessante, eu gosto do nome, claro, que venha pro Cruzeiro, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito que no canal ia novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus